Cachorrinho aí na faixa esquerda pessoal, patinha quebrada, que pecado Que ação hein De cortar o coração hein Pela mãozinha dele balançando a patinha lá Ele tá com a patinha quebrada pessoal Gandhi dos Sales Ele partiu o coração pessoal Você vê que a patinha dele, uma patinha Você vê que ela tá balançando pessoal Você vê que tá quebrada Chute a ação viu E ninguém não Não se comove com a situação do animalzinho Daquele jeito né pessoal Triste, triste hein Acaba com o meu dia ver uma cena dessa pessoal Acaba com o meu dia Ver um animalzinho desse daí abandonado ou maltratado pessoal Vixi, tão amoroso com a gente Um animalzinho tão maravilhoso pessoal Como se diz, eles ouviram o que Jesus Cristo disse Amai o teu próximo né Mas o ser humano Não ouviu pessoal Eu acho que hoje o trânsito só tá livre assim Livre entre aspas No caso do feriado pessoal Aqui você cata tudo parado Três quilômetros Pra poder atravessar aqui dos dois lados De lá pra cá e daqui pra lá pessoal Todo final de semana Sexta, sábado, domingo É desse jeito E muitas vezes até no meio de semana também Aí tem a passarela aqui pessoal Aí tem a faixa de pedestre ali O pessoal não atravessa na passarela Eles vai e quer atravessar ali ó No meio dos veículos Aí você tem que fazer um planejamento de passagem pessoal De uma distância Do veículo da frente Pra você não Pra você Ó, dá uma olhada Ele entrou pessoal Dá uma olhada aí ó Ó pra você ver A passarela ninguém não quer atravessar Eles atravessam no meio dos veículos Mas não atravessam na passarela pessoal Você tem que manter uma distância Do veículo da frente pessoal Pra você não parar no meio daquele morro pessoal Pra você não parar no meio do morro Ó, aqui tem uma faixa de pedestre Mas essa daqui beleza Você dá um desconto Porque tá longe Mas aquela ali pessoal Não tinha que ter aquela faixa de pedestre E tem a passarela E aí o motorista pra respeitar Ele para na faixa Ele para na faixa Para todo mundo no meio daquele pé de morro lá Você pode quebrar uma ponte de eixo Um cardan E ficar enroscado no meio do morro pessoal Só por causa do pedestre Que a passarela tá ali E ele não vai na passarela pessoal Eles enfiam no meio dos caminhões Dos veículos E não atravessa na passarela A gente vê isso toda vez que a gente passa aqui Galera, um abraço aí E aí E aí E aí E aí E aí